e boa tarde pessoal tudo bem com vocês hoje é dia 3 de fevereiro de 2021 terá mais um sorteio lotofácil e aqui comigo vocês vão ter mais um palpite ok não vai ter vários tá que a lotofácil com um sorteio você fica de um em 3 milhões então pessoal é muito difícil para uma pessoa ganhar com 15 pontos então você no caso teria que fazer vários jogos para conseguir alcançar mas vamos lá boa sorte aí para todos e seja o que deus quiser né ou se você não acredita entender o universo sei lá o que mas boa sorte e agora são 5 17 horas e 30 minutos ok então bora lá para o palpite começando pelo número 1 o número 458 10 11 13 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e o número 24, ok? 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e o número 24, ok? 18, 19, 20, 21, número 22 e o número 23. Bora para o próximo, meus amigos. 19, 20, 21, 22, 23 e o número 25, ok? Mais uma, bom, esse é o terceiro, tá bom? Vamos lá pessoal, para o quarto. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19. 21, 22, 24 e o 25, ok? Esse é o quarto. Aquele ali amigos, foi o quarto, então boa sorte aí para vocês, daqui a pouco eu publico mais um vídeo para fazer os próximos, tá bom? Um abraço para todos aí.